O governo de Taiwan condena energicamente a violação da Carta das Nações Unidas pela Rússia por invadir e ocupar a Ucrânia, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da ilha. As ações russas não apenas prejudicam a paz e a estabilidade regional e mundial, mas também abalam a ordem internacional, destacou o comunicado, acrescentando que Taiwan tem defende os valores universais de democracia e liberdade e participará de sanções econômicas internacionais contra a Rússia. Por sua vez, o Ministério da Defesa taiwanês anunciou ontem à noite que nove aviões militares chineses realizaram incursões no sudoeste do que Taipei considera sua zona de identificação de defesa aérea. Em um momento delicado devido ao início da ofensiva russa na Ucrânia, a Força Aérea de Taiwan respondeu enviando uma patrulha aérea para rastrear e expulsar os aviões vindos do outro lado do estreito de Taiwan, detalhou o Ministério.